Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra levar vocês junto com a gente no retorno do veterinário, tá? Hoje não vão as duas, Rosinha vai ficar em casa, vai só a Belinda, porque na verdade na outra consulta só ela acabou sendo consultada, porque a Rosinha tava de boa, a Belinda tava meio doentinha, né? Então ela que vai no retorno hoje. Gente, olha, eu já arrumei a caixinha aqui da Belinda, ela já até deitou ali, a gente deixou umas folhinhas aqui dentro, se ela quiser comer no caminho, né? Eu vou ajudando ela. E aí vamos pra lá, né gente? O retorno dela é 3,5, né? E depois eu falo pra vocês o que foi a avaliação dela, vamos ver se ela já tá melhor. Fala, pastia, filha. A gente foi, voltou, a gente não deu tempo de gravar nada lá, porque a consulta com elas, como foi retorno, foi bem breve. Ela não ganhou peso, tá? Ela continua com o mesmo peso, ela tem 530 gramas, parece pouco, meio magrinha assim, mas o veterinário pegou nela, falou que ela já tá bem mais assim, fortinha de corpo, sabe? Outra vez que eu levei ela tava bem fraca, parecendo assim, só a pele e osso mesmo, tanto é que eu cheguei e chorei muito, porque realmente tava assim, ai gente, tava muito leve, parecia uma pena, mas o peso continua o mesmo, enfim, não sei. Sempre que ela viaja assim, né, vamos chamar de viagem, ela fica muito nervosa, porque elas não saem de casa, elas não gostam nem de sair de dentro do cercado, então ela tá aqui, eu vou pôr ela no cercadinho já com a irmã dela. Tá, tudo bem, graças a Deus, o dentinho tá nascendo, tá? A gente precisa agora esperar, ele falou pra eu voltar lá daqui uns 15 dias, né, pra ver como tá o peso, o dentinho realmente nasceu, então vou ficar acompanhando por aqui. Continuar dando comida, né, na boca, do jeito que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos aí. Vou ver se eu coloco um pouco nesse vídeo aqui também, de como ela tá se alimentando, tá? Ela come assim praticamente sozinha, mas assim, ela tem dificuldade pra rasgar o alimento, porque ela não tem os dentinhos debaixo ainda. Mas, né, filha, tá nascendo, mãe, daqui a pouco, né, daqui a pouco ela consegue sozinha. Gente, olha que maravilha, enquanto fomos no veterinário, a vovózinha limpou o cercado, né, gente? Mas isso aqui também, eu não curti isso aí, cada pedaço do soft de uma cor. Ô, minha filha, tá faltando soft, né, nessa casa. E, ó, gente, o soft de baixo, a gente tem várias modinhas, tá? Então, o sujo tá aqui, a do lado, todo peludo, e aí o limpo tá aqui dentro já, tá? É, vamos ver, né, gente, as duas estão bem carentes, a Rosinha percebendo que a gente tá dando um pouco mais de atenção pra Belinda, tá carente demais, às vezes ela pede comida na boca também, coisa que elas nunca fizeram, tá? Mas é isso aí, gente, é esperar pra ver o que que vai acontecer. Rosinha, como eu falei pra vocês, tá muito saudade levada outra vez. Quem tava com esse probleminha era a Belinda, mas também, pelo jeito, já tá bem, entendeu? Já tá se recuperando, né? É, realmente, ele falou que tava muito preocupado, por isso que ele pediu pra eu voltar em uma semana, porque realmente corriu o risco dela ir a óbito, porque ele achou ela muito fraquinha. E porquinho da Índia, gente, coisa de dois dias sem comer, eles podem ficar, tipo, é... pele e osso, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado, cada porquinho reage de um jeito. Eu tô num grupo de porquinho da Índia, que, tipo, tem porquinhos que ficam doentinhos, não dá dois, três dias, falece. É, tem porquinhos que ficam doentes e se recuperam, tá? Então, cada um, cada um, porquinho da Índia é igual humano, igual cachorro, igual qualquer outro ser vivo. Pode acontecer o melhor ou o pior, entendeu? A qualquer momento. Então, fiquem sempre atentos. É, graças a Deus, pelo menos dessa vez estão as duas bem, né? Agora a gente continuar aí tratando da Belindinha, pra ela ficar sã de vez. Rosinha continua aí forte, né, minha filha? Gente, olha o tamanho desses porquinhos. Olha a alegria. Cercado limpo, né, filha? Que saudade. Tudo bem. Tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês de como que a Belinda tá. A situação realmente tá bem complicada, gente. É, acredito que o último vídeo que eu postei foi sobre o retorno, né, no veterinário. Ela não tinha ganhado peso, mas como ela tava comendo, as folhas, assim, você dava na boca, ela comia e tudo. É, a gente terminou a medicação, ele pediu pra continuar dando a vitamina por 15 dias. Então, eu achei que tava tudo ok, que ia ficar tudo bem. Depois, no dia seguinte, gente, ela parou de comer, ela não comia mais nada. E a gente voltou a dar seringa, né, comida na seringa pra ela. Ela recusa, ela não quer comer, ela não come nada sozinha, nada. Ela não come, ela não bebe água, ela fica o dia inteiro, assim, deitada, sem fazer absolutamente nada. Ou atrás da Rosinha o tempo inteiro, sabe? Uma carência, uma necessidade de estar com a irmã. É, sinceramente, gente, tá ficando cada dia mais difícil. O meu coração aperta demais. É, a consulta, o retorno foi na sexta. Aí, sábado e domingo, a minha mãe ficou com elas e eu saí, né, fui pro meu namorado, né, também tenho que viver a minha vida um pouco. E a minha mãe me mandou uma foto dela um domingo, que ela não tinha comido nada. Aí, eu comecei a chorar, eu, sabe? Aquele velho história, a gente nunca sabe o que pode fazer, porque... Gente, todos os recursos que eu tinha, eu usei. Eu levei no veterinário, eu comprei os remédios. Como eu falei pra vocês, eu nem perguntei o preço do remédio. Eu só entreguei a receita e falei pra moça, pega. Entendeu? Não queria nem saber o preço, entendeu? Eu, mesmo não sendo rica, não tendo condições, a gente compra, a gente fecha tudo pelos bichinhos. Eu tô, assim, um caco. É, a consulta dela foi na sexta, o retorno. Aí, no sábado, ela já começou a ficar meio assim. No domingo, realmente, ela parou de comer. Hoje é terça-feira, já tá à noite. Ela não tá comendo nada, assim. É, eu faço na seringa. Eu tô fazendo as papinhas, as coisas. Eu coloco na seringa, põe na boca dela. Eu coloco umas três seringas de insulina, que tem 1ml, né, por vez que eu vou dar comida pra ela. Na quarta seringa, ela começa a cuspir tudo. Foi o que ela fez ontem. A bichinha, gente, tá cruel pra cuidar, viu? Ela não quer comer. Eu não sei se ela já entregou os pontos. Eu não sei, sinceramente. Hoje eu já chorei três vezes. Só parei de chorar, porque como eu fui pra 25 de março, trabalhar, dar umas andadas lá, eu espereci um pouco, mas, assim, a vontade, gente, é sentar e chorar. Quem já teve bichinho, já perdeu um bichinho, ou teve um bichinho que ficou doente, sabe como é? Eu já tive bichinhos, né, na minha infância. Já perdi, sofri muito. Eu não queria passar por isso de novo, sabe? Eu nem quero ficar falando aqui agora que eu não comecei a chorar, porque, assim, não tô bem. Belinda também não tá bem, entendeu? Rosinha também não tá bem. Só que da Rosinha, eu acho que é o psicológico. Não sei se existe isso, gente, mas eu acho que ela tá sentindo que a irmã dela não tá bem. Ela não come ração. Folha, essas coisas, quando a gente dá, ela come. Mas água, ela não bebe muito. Ela tá bebendo, mas bem pouco. Ração, ela praticamente não come. Sinceramente, tô fazendo esse vídeo só pra atualizar vocês que querem saber como a Belinda tá, porque aqui eu não vou ter dica nenhuma pra dar pra vocês hoje. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da rotina noturna delas, que elas estavam assim, onde a Rosinha e a Belinda ia atrás, entendeu? Tava até engraçado, fofinho. Mas é preocupante, porque elas nunca tiveram esse tipo de atitude. A Rosinha não tá entendendo essa carência da Belinda e a Belinda atrás de Rosinha e, enfim, gente, vou colocar cenas aqui pra vocês, tá? Nem sei como que eu vou continuar gravando esse vídeo, se eu vou dar continuidade, se eu vou mostrar essa cena pra vocês, não sei. Tô muito preocupada. Peço pra que vocês rezem pra que seja feita a vontade de Deus. Seja qual for a vontade, eu vou ter que aceitar. Não tenho o que fazer, né, gente? Não mando no mundo, não mando na vida. Só peço que pra quem acredita, assim, né, em alguma religião, enfim, qualquer coisa, reze pra que a Belinda não sofra, sabe? Que a minha maior preocupação é que ela sofra, sabe? Que Deus faça a vontade dele e que me dê força, né? Força pra mim, pra minha mãe, pra Rosinha, pra todo mundo, pra gente aguentar a decisão de Deus firmes e fortes, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora, porque, apesar de tudo, gente, tá engraçado as duas juntinhas, sabe? E aí depois, se tiver alguma novidade aqui, eu coloco nesse vídeo pra vocês. Gente, não sabemos o motivo, mas as porquinhas hoje estão dividindo a casinha. A gente não sabe porquê, elas não costumam ter esse tipo de atitude. Mas olha só. Daqui a pouco a Rosinha pula dali, porque a Belinda tá forçando um contato, entendeu? Porque aquilo ali é a bunda da Belinda e a carinha da Rosinha. Não tá dando pra entender o motivo, mas elas estão muito carentes, muito pegadinhas hoje. Gente, não durou muito o amor. Eu me distraí um segundo. A Rosinha saiu, ó, ela foi pra lá. Ela não gosta de dividir casinha. A Belinda forçou um contato ou forçou a irmã a sair pra ela ficar com a casinha, não sabemos, não é mesmo? Gente, a gente acabou de descobrir que a Belinda não quer ficar sem a Rosinha, porque a Rosinha saiu, a Belinda foi atrás. No que eu peguei o celular pra filmar, a Rosinha com eu entrou na casinha e a Belinda foi em seguida. Aí minha mãe ainda falou aqui que a Belinda, ela quer ficar com a irmã. Gente, que coisinha mais fofa. Eu espero... Ó, e saiu. Mas a Rosinha não quer, entendeu? Eu espero que realmente isso seja só amor, amor de irmã e, sei lá, Deus me livre, não seja um presságio de alguma coisa ruim, né? Vamos ver agora o que elas vão fazer. Ó, ela foi atrás da irmã, gente. Não sei o que tá acontecendo. Parece que a Belinda tá feliz, não sei, ó. As duas tão pulando um pouco e... Gente, fazia muitos dias que elas não ficavam assim andando de um lado pro outro e juntas nessa perseguição. É bom de ver, sabe? O futuro Deus pertence, né? Vamos ver por que que elas tão assim. Mas fazia tempo que eu não via as duas se mexendo. Tavam duas mortinhas. Porque parece que a Rosinha tá acompanhando, sabe, o ritmo de Belinda. Ela quase não come. Eu tava falando sobre isso, né? Ela quase não come, ela não tá comendo ração. Acho que ela tá sendo solidária, irmã. Às vezes ela só come também se a gente der alguma verdura na boca, se tiver no chão, se ela não pega. Só que a Rosinha não está doente, porque ela tá comendo normal. Só que às vezes ela faz drama e não quer, sabe? Só que a hora que ela realmente, a fome aperta, ela vai e pega. Inclusive, tem uma folhinha ali no chão, ó. Do lado da potinha de ração. O que que as duas tão fazendo ali, gente? Não sei. Acho que a Rosinha desistiu de ir pra casinha, né? Porque a Belinda não deixa ela em paz. E onde a Rosinha vai, a Belinda vai atrás. Olha ali. Ai, gente. Olha isso. Vou filmar a noite inteira. Mesma coisa. Parece que eu tô repetindo o vídeo, né? Gente, elas continuaram naquela luta que eu mostrei pra vocês. Ah, perdi. Eu fiz barulho. A Rosinha levantou. A Rosinha tanto lutou pra fugir de Belinda que foi deitar lá em cima. A Belinda ficou aqui no pé da rampa, aqui, ó. Aí ela viu que a Rosinha não ia descer mais mesmo. Ela não quis ir atrás. Aí ela foi e tá ali embaixo, ó. Gente, mas eu nunca vi um negócio tão engraçado. Me contem aqui se os porquinhos de vocês já fizeram isso. De querer ficar pertinho um do outro. Porque aqui nunca teve isso, sabe? Assim, esse carinho, esse amor todo. Agora começou esse chinique. Eu não sei. Se é a crise da meia-idade, se é porque ela tava do dói, não sei o que que é. Fala, filha. Fiquei muito cansada, mãe. Belinda não me deu sossego. Bonitinha. O que foi que você tá assim, nervosinha? Tá batendo dente, filha? Tá? E você, minha filha? Tá aí na escuridão? Tá triste que a sua irmã não te deu atenção? Tá tristinha, tá? Rodota. Tão arrepiadinha esse bebê. Gente, olha. Podiam estar juntinhas, deitadinhas, abraçadinhas? Podiam. Mas não estão, não é mesmo? Ah, eu não sei se eu já falei nesse vídeo aqui. Ou se eu falei só no Instagram. Não reparem, gente, que cada soft tá de uma cor, tá? Enquanto eu levei Belinda no veterinário, Minha mãe trocou o cercado. Daí colocou cada soft de uma cor assim mesmo, entendeu? É espírito de Natal, entendeu? Já tudo bem colorido. Cada um de uma cor. O importante é estar limpo, né? O que foi, filha? O que foi? Você quer um matinho? Quer esse? Aceita? Não quer esse? Ih, não quer. Então, deixa. A mãe vai procurar uma coisa mais gostosa. Ó, a mamãe pegou de lozinho. Tó de lozinho. Por aqui, tá bom? Come aí. Não quer também? Fresca. Não quer, gente. Ô, meu Deus do céu. A Belinda também não vai pegar, que eu tenho certeza. Ela já sabe que ela não consegue mastigar isso mesmo. Tadinha. Caiu. Ó, ela até tenta comer, tadinha, ó. Ela não consegue ainda. Ai, meu dedinho não, filha. Mas a gente tá raspando pepino pra dar pra ela. Que pepino ela gosta muito. A gente raspa e dá na colher. Colher bem petitica. Enfim, não quiser a merenda que eu dei. Hoje a rotina da noite delas foi essa aí, gente. Nem mostrei rotina. É só um... Uma atividade diferente que elas fizeram hoje, né? Que foi essa correria maluca aí. De uma ficar correndo atrás da outra. Então, é isso aí, gente. É, vou dar tchau pra vocês, tá bom? Já gravei bastante peripécias dela por hoje. Dometi que eu ia mostrar mais elas. E aqui estamos. Na recuperação de Belinda. Tem bastante água ali. Água também elas quase não estão bebendo. Meu Deus do céu. Nem rosinha que tá bem. Nem Belinda que tá doentinha. Ração tem também. Os belisquetes tem também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Gente, eu já apaguei tudo. As luzes daqui, né? Então, não vai dar nem pra vocês verem direito. Mas olha isso. Vamos ver se vai dar pra ver. Belinda veio atrás de rosinha aqui em cima. E tá as duas ali. E eu não vou acender a luz pra não espantar elas. Mas inacreditável esse amor todo. Vamos ver até quando vai durar esse amor, gente. Quero que dure pra sempre. Tô amando ver as duas juntinhas. Gente, olha. A Belinda tá pegando bem a comida. Tá, ó. Eu dou os pedacinhos que ela não consegue rasgar. Rosinha já consegue rasgar. Eu dei uma folha pra ela. Só que eu percebi hoje que a Rosinha já não quer comer algumas coisas. E aí, o dela não é problema. Não tem tipo, eu acabei de levar no veterinário, né? Faz dois dias. Mas o dela, não sei se é rebeldia. Porque a gente tá dando mais atenção pra outra. Mas, ó. Eu acabei de dar um gelozinho. Ela não quis. Aí, eu dei uma folha pra ela. Igual que eu tô dando pra Belinda. Ela tá comendo. E como ela tá comendo sozinha. Ela tá bem. Só que de início, eu tava dando na boca também. Porque ela tava pedindo, sabe? Não sei o que que acontece, não. Acho que tá carente essa bichinha. Olha que gracinha. A Belinda termina de mastigar e vem buscar mais. Eu coloco na boca e ela morde. Porque ela não consegue rasgar. Então, se eu colocar um pedaço desse aqui, ó. Por exemplo, ela não consegue rasgar. Então, eu tô colocando pedaços mais finos. Que entra direto na boca dela. Ela já, tipo, já pega e morde tudo com os dentes de trás. Olha que gracinha. Ela termina de comer, ela vem atrás. Aí, ó. Agora, eu tô dando um pedaço maior. Então, eu tenho que tomar cuidado pra ver se ela vai pegar. Não pegou. Então, eu vou diminuir o tamanho. Eu sei que você quer um gelózinho. Rodó, gente. Ó. A luta pra comer. Ela tenta. Vamos ver se vai conseguir, né? Não. Ela desiste. Quer esse? Aí, ela acaba aceitando o que tem, né? Porque é melhor que morrer de fome. Ontem à noite, eu dei vitamina de banana na seringa pra ela. É... Três seringuinhas de insulina. Que tem 1ml. E aí, depois, eu dei folha também. Que ela aceitou bem, né? Era meia-noite. E aí, eu dei bastante pra ela ficar com o buchinho cheio de madrugada. Aí, só parou de comer quando ela não quis mais mesmo, sabe? Eu dou até ela ficar satisfeita. Ó, gente. Agora, ao invés de dar na boca de uma, eu vou dar na boca de duas. Porque a rosinha tá pegando na boca também. Só que a rosinha é mil vezes mais rápida, né? Parece uma máquina de triturar. Deus me livre. A Belinda sempre foi mais rápida. Mas agora, coitada, tá perdendo. Tá mais devagar, né, filha? É difícil encaixar na boquinha. Mas depois que encaixa, ela consegue pegar. Pega? Ó, meu Deus. Tó. Ó, ela achou um pedacinho. Ela vai recuperar, ó. Ela já tá conseguindo se virar muito bem, gente. E faz só dois dias que a gente voltou do veterinário. Então, ela tá tentando, sabe? Ó, ela tá tentando rasgar os legumes. Ela não consegue. Ela não tá com o dente de baixo. Mas ela tá se virando muito bem. Gente, olha que gracinha. A Belinda tá comendo muito bem sozinha. Ó, eu tava dando papinha aqui, ó. Na seringa pra ela de banana. Porque banana, sei lá, não tá pegando. Mas verdura, ela tá pegando muito bem. Agora já é a segunda Catalônia que ela tá comendo. É... Tá comendo muito bem. A gente só tem que acertar o buraco da boca, né? Pra ela... Porque ela não consegue fazer a pinça pra pegar o alimento. Mas agora tá assim na hora do almoço. Por volta de meio dia, meio dia e meio. Que é a hora da vitamina dela. Que é a cada 12 horas. A vitamina é essa aqui, olha. Aí tem que dar quatro gotinhas. Aí eu dei a vitamina. Dei a papinha de banana. E agora ela tá comendo aqui a verdurinha. Aí ela come até ficar satisfeita, sabe? Aí quando ela começa a negar, eu não dou mais. Tá? Tchau. 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 Tchau.